Bom dia, Francisca! Bom dia, Sr. Antônio! Nós estamos aqui na academia pra registrar aqui um fato pra que encontramos aqui um pombinho embalado aqui é o Sr. Antônio fazendo seus exercícios matinais torcedor de ferroviária aproveitar aqui e perguntar ao Sr. Antônio é que foi o homem que mais me levou pro estádio tanto para o PV como pro Castelão. Bom dia, Sr. Antônio! Bom dia! Torcedor de ferroviária o Ferrão perdeu ontem dá um exasério, rapaz o Paissandu aí de Belém do Pará parabéns a galera de Belém do Pará mas depois nós vamos descontar, não é não, Sr. Antônio? Agora e é lá e é lá, né? tem o jogo lá o jogo é lá agora, né? Sr. Antônio, me diga uma coisa, foi o que você achou do jogo de ontem? Ferroviária vs Paissandu? Falei bem resumidamente pra essa galera aí que curte o canal Afonso Machado jornalista canal que já tem mais de 4 milhões aliás, quase 4 milhões de visualização e mais de 18 mil inscritos fale um pouco aí sobre esse jogo do ferroviário como foi que você entendeu essa derrota do ferroviário ontem do nosso ferroviário time criado aqui pela Refés a Estrada de Ferro, né? aqui em Fortaleza, Ceará em 9 de maio de 1933 mais precisamente pelo funcionário da Estrada de Ferro Sr. Valdemar Caracas como é que você entende esse 2x0 que foi que houve? o time tava ganhando de todo mundo deu de 4x0 aí no no Vila Nova de Goiás deu de 3x0 no 13 Campina Grande rapaz, deu de 2x0 no Botafogo da Paraíba e vai e perde dentro de casa por 2x0 para o Paissandu Fale aí em rápidas pinceladas, Sr. Tony não jogou nada esse é o o ponteiro direito só faz fiscar que é o Siloé? só faz fiscar quando ele entra é um jogador a menos só faz fiscar que nem galinha é um jogador muito habilidoso que dribla muito, corre muito, faz pra dois poucos não tem objetividade é, não tem e e só tem o o 10 que é o rato e o rato tá errando pra danar também né o Wellington rato inclusive foi expulso né ontem? foi então quer dizer que não estão jogando nada tem de voltar e jogar né que já foi né é o Sr. Antônio falou tudo aí rapaz aqui é conhecido como o Sr. Antônio Padeiro porque foi o homem que trabalhou mais de 30 anos aqui vendendo pães aqui em toda Fortaleza não obstante porém muito embora contudo todavia acaba de se revelar aí como um grande comentarista esportivo aí o time vinha ganhando perdeu então pra pra coisa melhorar é só voltar a ganhar falou tudo o Sr. Antônio Padeiro falou tudo muito obrigado torcedor do Ferrão olha aí como tá em forma o Sr. Antônio diga aqui só pra nós quantos quilos você já perdeu depois que voltou as atividades físicas? não se pesou mais não não se pesou mais não mas eu tenho certeza que o Sr. perdeu mais de 20 e nada rapaz perdeu tão garotão rapaz olha o homem o homem de 1 metro e 92 olha o corpo do homem aí ó malhando tremendo às 7 horas da manhã aqui no Álvaro N é beleza demais rapaz ainda tem uma blusa da cor da minha com a máscara todo protegido aí todo dentro da lei esse aí foi o Sr. Antônio Padeiro torcedor do Ferroviário mais querido o homem que tem uma Kombi né e existe uma brincadeira quer dizer que a torcida do Ferroviário cabia numa Kombi o Sr. Antônio aqui lotava a Kombi dele aqui de torcedor do Ferroviário e em todos os jogos nos levávamos para assistir os jogos do Ferroviário tanto no estádio Presidente Vargas como no estádio Castelão no Place do Castelo que hoje é conhecido como Arena Castelão quando nós éramos principalmente crianças dei muito trabalho ao Sr. Antônio não mais valeu Deus valeu Jesus valeu Sr. Antônio por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal valeu Jesus